E aí, pessoal, beleza? Pessoal, é o seguinte, espero que vocês curtam o vídeo de hoje, certo? O vídeo tá pancada, um vídeo muito complicado de gravar, certo? Difícil de entrar lá e fazer a gravação, nos momentos quando eu tô entrando, assim, é um sentimento que eu tenho, entendeu? É pancada, pessoal. Pessoal, é o seguinte, bem agradecer aqui a todos, tá? Todos vocês que toquem o meu coração, beleza? É... Agradecer a todos os canais aí que fazem análise, tá? E hoje eu vim dizer também aí a respeito do rapaz lá, do Kid Boy lá, que fez a cirurgia lá, tá? Espero que dê tudo certo pra ele, que ele volte aí e continue as filmagens aí, certo? Felipe, forte abraço, irmão. Tamo junto. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Tchau. 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 E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, certo? Estou em frente ao local, correto? Estou voltando aqui a pedidos. E também voltando aqui devido uma sala que, da última vez que eu vim filmar aqui, tá? Eu dei a volta no negócio e não consegui achar entrada, correto? Não, não dei a volta. Eu dei a meia volta, né? Então eu imagino que tá ali daquele outro lado escondido. Devido a quantidade de mato E a dificuldade das coisas que eu passei E eu tava sentindo Eu fui obrigado a ir embora, certo? Então dessa vez, a gente vai tá entrando nessa sala, beleza gente? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Opa, 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 opa Cê é louco, pessoal Cara, não deu tempo nem de tirar aqui, ó Nem desligar a luz do carro, certo? Eu escutei um barulho pra cá, cê é louco Cê é louco, cê é louco, pessoal Acabei de fazer a abertura aqui pra vocês Não deu tempo aqui, ó De fazer as coisas E já escutei um barulho aqui ao lado Minha nossa, cê é louco É isso aí Cê é louco O barulho que eu escutei ali É isso aí, pessoal Não, não vamos cair pra dentro aqui, certo? Bom, em primeiro lugar É que eu peço licença, correto? Ai, minha nossa, cê é louco Ai, minha nossa, cê é louco Ai, minha nossa, cê é louco Você é louco, pessoal? Existe alguma coisa aqui? Existe algo queira se manifestar? Minha nossa, mano! Cara do céu, olha isso, velho! Olha isso, pessoal! Cara à nossa frente, mano! Cara do céu, olha isso, olha isso! Olha isso, mano! Olha o meu braço! Olha isso, cara! Opa, 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 opa! Cara do céu, você é louco, mano! Eu peço licença aqui, correto! Eu espero que minha... Opa, 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 opa! Opa, opa, escutei! Escutei alguma coisa pra cá! Eu espero que minha presença aqui não esteja incomodando, certo? Cara do céu, você é louco, pessoal! Opa, 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 opa! Ah, eu vi alguma coisa pra cá! Cara do céu, eu vi alguma coisa passar aqui, pessoal! Cara do céu, olha como é que eu arrepi, cara! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso! Olha isso, pessoal, olha isso, cara! Opa, 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 opa! Cara do céu, você é louco, mano! Opa, 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 opa Não é fácil, não Mas é isso aí, pessoal Ai, minha nossa Opa, 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 opa Pessoal, vocês não tem noção O que é filmar num lugar desse, ó Certo? Só pra mim dar um zoom desse aqui pra vocês, ó Vocês não tem noção Do sentimento que eu tenho De que possa ter algo próximo de mim Nas minhas costas Você é louco Pessoal, vocês não tem noção Do sentimento que eu tô tendo aqui Você é louco, cheiro horrível O que é que esteja aqui? Opa, 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 opa Olha isso, olha isso, olha isso, cara Dá uma olhada nisso, olha isso, pessoal Olha como que eu tô arrepiado, olha Olha isso, olha isso, na nossa frente Olha isso aqui, pessoal Cara, vocês viram isso aqui? O negócio tá próximo da gente Vocês não tem noção Olha isso, pessoal Olha isso, cara Você pode mexer de novo? Eu tô te pedindo Você pode mexer de novo? Cara, olha isso aqui, pessoal Eu tô impressionado Olha isso Olha isso Você é louco, mano Você tá louco Você é louco O que é que esteja aqui? O que é que esteja aqui Nesse local aqui, ó Apresente Minha nossa Cara do céu Você é louco, mano Cara do céu Você é louco, velho Ai, minha nossa, mano Cara, olha isso aqui, pessoal Olha isso, mano Olha isso Olha isso Pra vocês terem noção O sentimento aqui do negócio Vamos pra cá Ai, minha nossa Você é louco, velho Você é louco, pessoal Olha isso, mano Opa, 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 opa Ai, caramba Ai, caramba Pessoal, lembra que desse lugar aqui, ó Foi fácil aqui não, hein Você é louco, mano Não foi fácil aqui, ó Vocês não tem noção Do que eu passei aqui Opa, 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 opa Você é louco, escuta isso Começou a chover, pessoal Tá começando a chover Chover fraquinho aqui Mas começou a chover Isso é louco Opa, 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 opa Ai, minha nossa, cara Tive um sentimento horrível aqui, pessoal Vocês não tem noção Minha nossa, mano Olha isso Cara do céu Você é louco, velho Cara, vocês viram isso, mano Olha isso, mano Cara do céu Olha isso, pessoal Você é louco, mano Olha isso, pessoal Cara do céu Minha nossa, mano Você é louco, velho Olha isso, pessoal Cara do céu, mano Ai, minha nossa Ai, minha nossa Olha isso, pessoal Cara, olha isso Olha isso, mano Olha isso Opa, 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 opa Você é louco Opa, eu escutei Escutei alguma coisa pra cá Cara do céu Cara do céu Você é louco, mano Você é louco, pessoal Vendeu, velho Ser louco, ai, minha nossa Minha nossa, mano Olha isso, velho Cara do céu Cara do céu Cara do céu Cara do céu Você é louco, mano Você é louco, mano Vocês não tem noção Ah, isso aqui eu lembro Isso aqui eu lembro, hein Faz tempo, hein Minha nossa, aí, ó Você é louco, mano Você é louco, pessoal Só eu sei o que eu passei aqui Nessas salas aqui, ó Opa, 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 opa Cara, o lugar é ruim mesmo, pessoal O lugar é ruim mesmo, certo Ai, minha nossa, você é louco Só eu sei o que eu passei aqui, ó Você é louco Cara, tá tão frio, pessoal Chupiscou um pouco agora Certo Vocês não tem noção O fio que tá Isso é louco Aqui foi pancada também Peço licença aqui, certo Ai, minha nossa Opa, 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 opa Você é louco, pessoal O bagulho tá rodeando a gente, cara Cara, aqui do nosso lado Aqui, ó Tá na nossa cola, mano Pessoal, vocês não tem noção Que tá sozinho aqui, ó Cara, eu fico inteiro arrepiado Vocês não tem noção Cê é louco, véi Uma vez, pessoal Eu dei a volta lá por trás E fui ali, ó Cara, o que eu vi em cima do muro Tem um muro logo ali, ó O que eu vi ali em cima do muro Cê é louco Eu não sei como é que eu consegui ficar aqui Cara, o bagulho é bem perto da gente, véi Opa, 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 opa Pessoal, o negócio tá junto com a gente, cara Tem que tomar cuidado com os buracos assim também, ó Tá vendo? Minha nossa Cê é louco Cara, tá próximo da gente Tá acompanhando a gente Pessoal, esse pedaço aqui, ó Essa casinha aqui Esse negócio aqui Eu não sei dizer o que que é isso Que faz parte aqui dessa escola, certo? Cês não tem noção, cara O que eu passei dentro Mas o que acontece aqui, ó O que me trouxe aqui Além de vocês Ali, ó Eu lembro, ó Ali, ó O mato tava gigante Que eu fui cortando com o machado Que eu não tinha o facão ainda Cara, acertou na minha canela Cês não tem noção, cara É coisa que eu não conto pra vocês, certo? Mas acontece Agora aqui, ó Tem que tomar cuidado com o buraco, pessoal É muito buraco aqui, ó Olha isso Mais outro buraco, ó Olha isso, ó Tem que tomar muito cuidado Tem que tomar muito cuidado Pessoal, esse pedaço aqui, ó Certo? O local aqui, ó Certo? O local aqui, pessoal Tá? Eu fui até ali Dei a volta por lá Eu sei que lá tem um tanque Pra cá Eu já entrei aqui Só que isso aqui, ó Tem uma divisória, pessoal Isso tem uma divisória E o lado de lá Eu imagino que seja Indo por ali, ó E nós vamos cair pra dentro Só que eu vou mostrar pra vocês Aqui antes, ó Ai, minha nossa Cês não tem noção Cara do céu Aqui me arrepia, cara Aqui me arrepia Cês não tem noção Cê é louco Olha isso, pessoal Ai, minha nossa Olha como é que tá o chão, cara Tá mó perigoso aqui Olha isso, cara Cê é louco Cara, olha que estranho, ó Ó, existe essa parede E ali, ó Tem uma outra parede Dá pra ver que tem um espaço Assim, ó Entre ela, ó Isso aqui não é parede Olha lá, tem um espaço E olha aqui, ó Cara, o lugar é muito sinistro, cara Existe Ai, minha nossa Cê é louco, velho Cara do céu O bagulho me puxou aqui, mano Cê é louco Cara do céu Cê é louco, mano Ai, minhas costas, mano Que coisa horrível, velho Pessoal do céu Cê é louco, cara Cara do céu Que sensação horrível O negócio das minhas costas, velho Eu falei pra vocês, cara Que o ruim de gravar é isso Tá sozinho, certo? Não tem uma proteção por trás ali, ó Existe sim uma proteção comigo Mas não dessa forma aí De Cara, cê é louco Se eu for ver alguma coisa lá Cê é louco, mano Olha aí, pessoal Tá muito frio aqui Olha aí como é que tá o capim, ó Tá chovendo um pouco, certo? Começou a engrossar a chuva agora Mas nós vamos cair pra dentro ali, ó Tomar só cuidado com os buracos aqui Cê é louco, cara Que puxão é esse, mano? Cara do céu Tá lacrado isso aqui de mato, velho Cara, com esse monte de buraco Andando aqui assim é ruim, hein? Ai, minha Nossa, cê é louco Eu vou tentar achar um caminho por aqui, ó Certo? Cê é louco, mano Cara, tem logo uma ribanceira aqui, ó Cara, eu nem sei como é que eu faço Pra chegar lá, pessoal Cara, é muito buraco aqui, ó Depois disso que aconteceu também Cara, os bichos vão agarrando, cara E o perigo de cobra aqui, ó Cê é louco, é muito mato, cara Eu vou tentar por aqui, ó É muito alto aqui, cara É muito mais alto que eu Cês não tem noção, olha isso, ó Olha isso, ó Cê é louco, ó Opa, ó, 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 ó Opa, ó, ó, ó Cara, onde eu vim me meter, cara É isso aí Cara, é muito alto aqui os buracos, pessoal Os matos, quer dizer Ai Cara do céu, tô falando, mano Vou tentar derrubar aqui esse mato aqui, ó Só que tá liso também, certo? Ó, aqui foi onde nós entramos, certo? Onde entrei, ó O local fica indo ali, ó Olha lá, ó Eu acho que dá pra ir por aqui Mexer aqui, ó Cara do céu Eu não sei se isso é burrice ou coragem Minha nossa, cê é louco Cara do céu É isso aí, pessoal Aqui, ó É aqui, ó Cê é louco, mano Opa, 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 opa Cê é louco Pessoal, os negócios batem no olho, cara Olha isso Olha a altura, cara Olha a altura do mato, ó Ele se iguala à árvore que tá aqui, ó Olha isso, ó Ai, minha nossa Tá me dando uma tontura aqui Que cês não tem noção, pessoal Cara do céu O sentimento que eu tô tendo aqui agora De entrar aqui, ó Sendo que eu nunca entrei aqui, ó Cara do céu Tô sentindo uma coisa horrível aqui, pessoal Opa, 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 opa Cara do céu, cara Eu senti os negócios nas minhas costas, mano Pessoal, tá muito frio aqui Minha vista tá escura Eu não sei o que é Certo? Opa, 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 opa Eu vi alguma coisa aqui, ó Cara, a sensação de que o negócio tá aqui Cara, o que que é isso, velho? O que é que você deixa aqui? Cê pode aparecer, pode aparecer pra mim? Cê pode aparecer pra mim, cara Tô pedindo Minha louca, cê é louco Cê é louco, do meu lado, cara Cê é louco, do meu lado, cara Cê é louco, do meu lado, cara É isso aí, pessoal Pra mim deu, cara Cê é louco Cê é louco, até a próxima Começo memória sobrenatural Cê é louco, pessoal Apareceu do meu lado aqui, cara Apareceu do meu lado lá dentro, cara Cês não tem noção, cara Eu tive que sair mesmo Não teve jeito, cara Porque eu fui puxado ali, ó E agora aqui do meu lado Cês não tem noção Olha que aparece como é ruim, cara É isso aí Até a próxima Com mais um Memória Sobrenatural Cê é louco Cê é louco, até a próxima Ao olhar pro céu Um brilho constante Fazendo de você Uma sombra no restante Não sobram toses Só memória sobrenatural Não tem placas de identidade O esforço de uma vida construída Agora apagada Agora pela destruição Vem ser livre Vem ser livre Dos pedaços retornarão Desintegrados Do pão Dos pedaços retornarão Desintegrados Do pão Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Amém.